Criou essa madrugada. Aí, que gracinha. Essa madrugada, ó. Saiu até bem fortinho, graças a Deus. Nove leitões. Saiu dois pintadinhos. Agora a outra, que ganhou... No dia primeiro. Olha como eles já estão bonitinhos. Olha os outros, só estão. Eita, trem. Um aqui. E a outra aqui, ó. Ei, gente. Beleza.